É sempre. Olha só como é fácil. Seu dia como você quiser e livre das dores. Nuromol, o alvo da sua dor, seja ela qual for. SMS com link para resgate de pontos do cartão? Não clique, é golpe. Ficou na dúvida? Fala comigo. Ou pelos canais de atendimento. Se crede, é ter com quem contar e confiar. A Piracanjuba gosta de fazer bem o que faz bem pra gente. Por isso fez o leite zero lactose do jeitinho que a gente precisava. É uma delícia. Tem tudo que o leite tem que ter, menos a lactose, que é eliminada no processo de fabricação. Gente, pra indicar um produto, eu tenho que conhecer bem. E esse aqui, eu conheço demais. É zero. Zero como tem que ser. Piracanjuba. Promoção 2 subs por R$ 24,90. Passe no sub e aproveite. É o Pernalunga. Ah! Ah, Aurogetes Kids. Chegou. Aurogetes Kids. Rápido e fácil de fazer. Nutritivos e saborosos. Aurogetes Kids. Aurora faz, faz, faz. Hein, o quê? Parados Aurora. Experimente. Promoção 2 subs por R$ 24,90. Passe no sub e aproveite. Promoção 2 subs por R$ 24,90. Promoção 2 subs por R$ 25,90.